Seria redundante se eu dissesse que ela é tudo, porque eu não imagino uma gelúcia sem música. Eu não imagino a minha vida toda estar rodeada de música. Ela me deu um piano de presente, um pianinho, e eu não larguei mais não. Então ela me colocou na aula e eu nunca mais parei. Eu me sinto plenamente realizada tocando em cerimônias de casamento. Eu gosto disso. Nos casamentos eu uso a voz de soprano, que é uma voz impostada para cantar avemarias, para cantar músicas sacras, eruditas. E também uso a voz popular, que é uma voz menos impostada, porém com muita suavidade. Sempre com muita suavidade. O amor aumenta em mais, amor, você te ama, te amo, meu amor. Hoje em dia, com a tecnologia, os sons dos pianos digitais estão muito próximos dos pianos acústicos. Então, o casamento fica perfeito do mesmo jeito. E com a facilidade que você pode interagir ali com outros sons. Por exemplo, eu posso mesclar piano com violino, piano com flauta, para ter diversidade sonora. Não é muito fácil cantar e tocar. Eu fui descobrindo isso aos poucos, ainda na época do conservatório mesmo. E aí eu vi que isso era natural para mim, que dava certo fazer. Para mim, é excelente tocar e cantar ao mesmo tempo. E eu adoro fazer isso. Amém. 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 Amém.